Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é João, pra quem já conhece, tamo aí pra mais um vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilha pra divulgação que acessa o vídeo todo dia no canal. E dessa vez eu vou trazer aqui Black Squad, primeiras impressões sobre Black Squad. E vamos nessa, maluco. O que? Vou colocar o nick? Vou colocar daquele jeito, né? Colocar games benda, maluco. Games... Ah, não pode colocar espaço não, você tá atirando? Vocês tão atirando? Ó, GG. Next page... Não sei o que é isso, não falo inglês. Vamos lá tudo next aqui, GG na parada. Só bora. Beleza, closed. Completo tutorial, ok. Vamos ver o tutorial. Maluco, o jogo é todo inglês. Só bora. Tá carregando aqui. Ó o mapinha. Bonitão, hein? Ahn, parece que é o ring? Você deve lembrar disso. Evite o engajamento, se possível. Existe imediatamente após as plantas de bomba. Tô entendendo tudo. Nossa senhora, que jogabilidade ruim. Vamos aumentar a sensibilidade aqui. Tá baixa ainda. Ahn, um poW 20... Cementar dpi do maluco, se eu ver. Mas... Isso... Que digo... Vamos fazer o quê? Ah, quê? É tipo o treor de comum. Eu tenho que fazer, né? Ah, C4. A entrada para entrar está no seu 1 o'clock. É um inimigo? O que vai ser? Ah... Beleza, e agora? Tem que ficar perto aqui. Ah, tem que esperar. Tem que ficar perto e plantar a bomba. Pegando aqui. C4. Letra aí. Aperta aí e segura. Ih, fodeu, fodeu. Fodeu, fodeu, fodeu. Fodeu, fodeu, fodeu. Fodeu, fodeu, fodeu. Fodeu, 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 fodeu. Célo, fodeu, fodeu, fodeu. Vai buscar um RPG loucamente e explodir tudo, fodeu. GG, não é parada, só bora. Chega não corre mais, cara. Eles estão chegando agora. E coloca o sentry gun na terra, aqui. Eita, cuzão. Abora. A foda. Eita, cuzão. Abora. Eita, cuzão. Eita, cuzão. Abora. Eita, cuzão. Abora. A gente está na frente agora! Então, qual é isso, cuzão? Esses buchos estão todos cegos Nós também, vocês viram isso? Desenvolva depois Você é burro cara, que loucura! Como você é burro! Que porra! A gente está em fogo agora! Nossa! Você é louco Nóventa! Porra? Vai explodir na origem, cusão! Que viagem, mano! Que legal foi viagem, tá? Na moral, na moral, eu gostei, gostei, gostei. Você é louco, meu novento. Até que é da hora o jogo, da hora, da hora, da hora. Apanhei um pouquinho no comecinho e nem mais GG. Vamos ver aqui... É Sul América. Como é que vai falar entrar aqui? Inventário. As armas, beleza. Vai estar com essa. Aqui, nossa mochila. Beleza. Estatística. Não. Clean your list. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver na loja aqui. Ó, aqui a gente tem um dinheirinho aqui. Beleza. Aqui, acho que isso daqui é igual cash, normal. Aqui, tem as arminhas aqui. G1, não pararam. Tem duzentos mil. Tem duzentos mil. Tem duzentos mil. Tem duzentos mil. Shopping. Beijo, não é nada. Aqui é a arma. Hum, só tem isso, meu. New. Medalha de shopping. Aqui é o que? Novo? Aqui eu gostei, hein? Gostei, hein? Inbox, para vender, não sei o que é, vamos ver, umas arminhas com skin para vender, que tem cash, é uma grande cash que a gente pode ter. Configuração para o jogo, gg, controle, som, gameplay, colocar esse aqui, vamos escolher, vai dar uma gostei, 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 gostei. Aplicar, salve, close. Beleza, vamos ver de agora, cadê o Inbox? 2 mensagens aqui, beleza. Receber item, yes. Confirmar. NG Gold, confirmada. Message, Inbox, os dias que você loga. 4 dias, acho que aqui se não me engano, 4 dias você ganha 15 mil. De Gold. Inventário. Olha, nós ganhamos aqui a Smoking e a Granada. Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira impressão do Black Squad. Deixa o like e compartilha para a divulgação do PSS. Valeu, falou, fui!